Excelentíssimo vereador Mirim, Igor Felipe Stank, demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que aqui nos prestigiam, em especial os incríveis mestres que aqui se encontram, internautas e tais espectadores da TVL, boa tarde. Professores, não sei o que combina mais com vocês, poesias, livros, pinturas, fico pensando no que deve dar alegria a alguém que o objeto da alegria de tantos. Na verdade, os professores são aqueles que preferem dividir o que possuem a terem somente para si. Os verdadeiros mestres sentem-se felizes quando percebem que os caminhos que abriram têm sido trilhados por muitos. Meras palavras, não podem recompensar alguém que optou por esta carreira, que muitas vezes é dolorosa e cheia de espinhos. Chamo-os de mestres porque entendem os olhos sedentos dos que aspiram uma vida menos escura. mais cheia de luz, e essa luz está em suas mãos, em seu coração e em seu olhar. Aos professores, tão pais, tão mães, tão amigos, tão confiáveis, que todos os dias dão o melhor de si para fazer o mundo melhor, o inexplicável, muito obrigado. Quero admirar muitas e muitas vezes suas capacidades de ensinar e orientar. Toda manhã, sinto novamente a segurança de poder contar com vocês, amparando minhas dúvidas e suscitando em mim a maturidade de um profissional. Obrigada por me incentivarem a não desanimar diante de um insucesso. Vocês são únicos e insubstituíveis. O que sei é que trago em mim muito de vocês, muito do que me ensinaram, muito do que me ensinaram. Jamais deixarei de ser seu discípulo, que guardará na memória teus ensinamentos, teus direitos, tua pessoa. E no coração, a gratidão e o respeito. Gostaria de homenagear e agradecer a essa incrível mulher, que foi professora e a minha mãe, que me ensinou os melhores conhecimentos que tenho hoje. Obrigada por sua atenção. E eu gostaria de convidar a professora Patrícia para que venha até aqui recebendo a menção. Obrigada. Obrigada.